e aí e aí e aí e aí e aí se assustou tá cuidando do bebê A mamãe, eu estava... Eu estava lá, mamãe, eu estava correndo. A Yuffe saiu correndo, você ouviu? Ela fez tchic, 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 tchic. Eita! Eita, Yuffe! A Yuffe está maluca. Fala, galera! Quem está falando é o Branco. Se você acabou de chegar no vídeo, já dá um like. Compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. Acordamos agora há pouco e agora a gente vai tomar café. Quem toma café primeiro é a Laurinha, a Yuffe e o Marcos, né? Depois a gente. A Yuffe não, a Laura e o Marcos. É a Laura e o Marcos. A Yuffe já tomou. Por isso que ela está com energia. Ela quer brincar, ela quer brincar! Quer brincar, Yuffe? Solta! Solta aí, por favor. Muito obrigado! Ai, Yuffe, nem joguei ainda! Pera aí, pera! Pera aí, criança, Yuffe! Ai, Yuffe! Nossa! Pra que isso, Yuffe? É o Marcos! Ela perdeu seu Benji? É, perdeu o seu band? É, pô, no meu aniversário eu sei de onde. A gente precisa procurar. Tem que estar aqui dentro de casa, né? Peraí, peraí, não... Ah, você achou? É, tava dentro da mochila de novo, né? Ah, ela guarda tudo aí dentro dessa mochila. Não, eu guardei. Para eu ganhar equipamentos. Ah, entendi. O que está, Laura? 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 O que é o café da manhã? Hã? O que é? Laura? A régua do balde e tá bem o relógio do balde. E esse é o do Benji. Sim, o Benji. Posso beber só uma madeira? Não. Ah! O bebê. 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 challenging. O bebê. 10h15 da manhã. Já acordei 8h30. Fiquei enrolando até umas nove, nove e pouco na cama. Depois levantei, cuidei da Yufy e agora que a gente vai tomar café. E você, que horas você tá acordando nessa quarentena style? Porque geralmente a gente acorda no mesmo horário, mais ou menos. Independente se é dia de semana ou final de semana. Deixa aqui nos comentários pra compartilhar com a gente que horas você acorda e que horas você vai dormir, obviamente. Porque se você vai dormir tarde, você vai acordar tarde. E você, que horas você acorda? Eu acordo... É... 4h30. 4h30 da manhã, né? É. O Marcos acorda quase toda noite e no meio da noite ele vai pra nossa cama e fica lá já. Às vezes ele acorda 4h30 da manhã, aí sai da cama dele, vai pra nossa cama e dorme até agora, que é o horário que a gente acordou. E tem vezes que raramente ele vai direto. Na maior parte das vezes ele acorda ou 4h30, ou 5h, ou 5h30 e já fica lá com a gente. E a Laurinha também de vez em quando, mas a Laurinha é mais perto do horário de acordar mesmo. Ela entra na nossa cama lá pra 7h30, 8h geralmente. Deu um susto, né? Já terminou essa? Deixa eu ver aqui, E, F, G, H. Muito bem. E o outro lado? Esqueci, eu só me esqueci de pintar. Ah, faltou um? Então tem que escrever esse. L? L é L. Hora da lição de casa, só que dessa vez não é lição da escola. Em outro vídeo eu cheguei a comentar aqui pra vocês que a gente ia começar a dar lição de verão pro Marcos e pra Laurinha, principalmente pro Marcos, né? Que já tava, que terminou o kindergarten aqui, que é a pré-escola e vai passar pra primeira série. Pra ele não ficar 3 meses de verão, que agora já começaram as férias aqui nos Estados Unidos, sem praticar nada de inglês, matemática e zero, a gente... Bom, a gente, a Cláudia comprou este livro gigante pra fazer lição no verão, né Marcos? Sabe quantas páginas tem? Quantas? Ó. O quê? Mais de 100? Sim. Nossa, tem mais de 300. Que isso? Mais de 300 páginas, Marcos. Eu não acredito. E sabe o que tá escrito aqui, ó? Faz um círculo do 12. Eu escrevi uma. Muito bem. Aí eu rasguei o papel, né? Foi minha culpa, Marcos. Desculpa, eu fui tirar o papel do livro, ó, e acabei rasgando esse e o outro. Tem que tirar com um pouquinho mais de cuidado da próxima vez. Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Não tem problema. Então, a partir de hoje, todos os dias, o Marcos vai praticar um pouquinho e fazer um pouco de lição. Nem que sejam duas ou três páginas, só pra não perder a prática e ficar parado 3 meses, né? Porque como ele tá praticando inglês aqui em Orlando, ele ficou na escola mais ou menos uns 9 meses no total, contando, né, os feriados, finais de semana e tal. É muito importante que ele continue praticando pra não perder o pouco de inglês que ele pegou. Que não foi pouco, na verdade. Foi muito comparado pelo tempo. O que que tá escrito aqui? Pinta, é, twelve, é, twelve flores. Não, pode falar, flores, muito bem, mas pode falar em inglês. Draw twelve flowers. Flowers é a flor. Isso, muito bem. E eu preciso cortar essas maçãs e colocar. Desenhar 12 flores, depois cortar as maçãs. Eu não acredito. E colar aqui. Vou lá pegar a sua tesoura. Enquanto isso, vai desenhando as flores. Desenhar 12 e eu vou lá pegar a tesoura pra maçã, tá? Sim. Aqui, ó. Essa tesoura a gente comprou no começo do curso, lembra, Marcos? Ela é bem legal, porque ela não tem ponta. É uma loja, sim. De material. É, sim. Material escolar, né? É. Ela chama Fiskars. Ela é bem legal. E é segura também. Aí, eu não lembro se eu comentei pra vocês, mas a escola do Marcos ainda tá decidindo aqui no condado se vai voltar a ter aula. É, digo, aula física mesmo na escola. Se em agosto, quando voltarem as aulas, se as crianças vão pra escola ter aula na escola ou se vai continuar o ensino à distância estudando em casa com a professora à distância pelo computador. Ainda estão decidindo, não foi decidido. Provavelmente quando esse vídeo sai já vão ter decidido ou não, porque tá em andamento. aí o governo tá pensando o que vai fazer devido à situação atual da cidade, do país e do planeta, né? É muito legal o Marcos fazer lição em casa e tudo mais, mas nada melhor do que uma professora ensinando, né? E não o papai toda hora, né, Marcos? O papai não é professor, né, Marcos? O papai é o quê? Papai é papai. O papai é papai, né? O papai não é professor, é papai. Consegui cortar tudo agora. É isso aí, só. Olha a bagunça que tá isso. Fio pra tudo que é lado. A iluminação tá ali, tem cabo, tem tripé. O aparelhinho que a gente usa pra gravar, o que vocês perguntaram outro dia, o PlayStation 4 é esse daqui, ó. É o Gato HD60S. Ele conecta no computador, no PlayStation e na televisão. Assim a gente consegue jogar o jogo do PlayStation e gravar no computador. Eu coloco o meu computador aqui, em cima desse rack, ele fica conectado a esse aparelho, ao PlayStation e à televisão. Então a gente joga ao mesmo tempo e grava. E depois com a câmera a gente grava o nosso rosto. É da mesma forma que o tablet, que eu já mostrei outro dia pra vocês como a gente grava, só que a gente precisa desse aparelho. Pra quem perguntou, chama é o Gato. Aqui já tem entrada e saída pra tudo. E o mais legal é que esse aparelho, além de gravar PlayStation 4, se você tiver Xbox, ele grava também, Xbox One 360, ele grava Nintendo Switch e grava, acho que do próprio computador também, dá pra fazer entrada e saída, gravar a tela do computador, ele é bem legal. Mas agora eu peguei o controle, não é pra gravar, é simplesmente pra jogar, porque eu vou jogar Final Fantasy 7. Esses aparelhos aqui, a iluminação e tudo, foi do outro dia que a gente gravou. Eu usei tripé, eu usei iluminação e tudo pra iluminar lá pro lado do sofá. Que a gente tinha gravado Gang Beasts, Trials Rising e o que mais? E eu acho que foi isso só, a gente gravou outro que eu não lembro. Não, acho que foi Gang Beasts duas vezes. Os gameplays de Gang Beasts, por exemplo, que vocês veem aqui no canal, a gente grava aqui na televisão e no PlayStation, como eu mostrei agora. O Marcos já terminou a lição e agora vai mexer um pouco no computador. E sabe o que eu consegui jogar? O quê? No box. Na verdade, a nossa manhã não se resumiu só nisso que vocês viram, eu acabei não gravando outras coisas, como por exemplo, a gente já almoçou, a gente passou toda manhã aqui em casa e eu acabei não gravando, eu não sei por que, esqueci, a gente vai fazendo coisa e acaba esquecendo. Mas eu quero fazer um vídeo cada vez mais compartilhando com vocês a rotina mesmo que a gente tem aqui, principalmente a minha rotina. E também a rotina um pouco por trás das câmeras, a questão de gravação, de YouTube. Eu já cheguei a fazer outro vídeo aqui no canal, que se chama Rotina de Pai YouTuber. E eu vou ver se eu crio uma série, se vocês quiserem uma série, como tá sendo hoje, com pequenas dicas e mostrando a minha rotina. Deixa aqui nos comentários pra eu ficar sabendo e eu crio uma série. Sempre que vocês verem rotina de Pai YouTuber, vai ser vídeo na pegada do vídeo de hoje mostrando um pouco de rotina. Enfim, eu mostrei pra vocês antes, quando a gente acordou, as crianças tomaram o café, a Laurinha, a mamadeira, o Marcos, o café dele. Depois eu tomei café também com a Cláudia. Mas acabei não gravando depois, que a gente fez aqui algumas coisas, ficou brincando. Eu já mexi no computador, respondi alguns e-mails, enviei vídeo também pro editor. E acabei não gravando, não sei porquê. Vou tentar lembrar de gravar sempre. E agora é o momento da tarde, depois do almoço, onde eu jogo um pouco de Final Fantasy. Bom, Final Fantasy é o jogo que eu estou jogando atualmente, mas se não é Final Fantasy, é outro jogo. Eu aproveito que a Laurinha foi tirar o cochilo da tarde. Que agora mesmo ela tá dormindo, ela tá lá do outro lado. A Cláudia levou ela pra lá e vai tirar o cochilo da tarde. Aí a gente aproveita, né Marcos? Você quer jogar? O que você vai jogar, Marcos? No Roblox. Eu tô do PC e do computador da mamãe. Tá com o computador da mamãe? E sabe o que eu vou jogar? O que? Do Roblox. Sabe o que eu vou jogar? A gente quer um vídeo de skate do Roblox. Ah, é verdade. Além do Gang Beasts que eu falei pra vocês, a gente gravou Roblox e PKXD, que também vai sair no canal. Mas agora eu não vou gravar, eu só vou jogar. Eu vou jogar isso daqui, ó. Final Fantasy VII. Que na minha humilde opinião, é o melhor RPG ação que eu já joguei na minha vida. E olha que eu jogo RPGs desde os anos 90. Eu jogo RPGs dos clássicos mesmo. Eu joguei o Final Fantasy VII clássico de 1997. Joguei vários da Square, da Enix, Playstation 1, principalmente Playstation 2. E eu posso dizer que esse Final Fantasy VII Remake é o melhor RPG ação que eu já joguei na minha vida. Se você gosta de RPG, fica aí a dica. E você, Marcos, qual é o melhor jogo que você já jogou na sua vida? Skate do Roblox. Skate do Roblox. 1997. Naquela época eu não tinha internet. Parece que foi ontem, ainda era pivete. Acabavam de lançar o Final Fantasy VII. Jogo de Atari. Não tinha escolha. Não tinha escolha. Tá aí! Não, 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 não... Nossa Eu comprei uma fantasia de robô Pra gravar o clipe aqui em casa Da música da dança do robô Só que a fantasia não me convenceu muito Essa daqui é a máscara Acho que tá precisando passar um pouco Ela tá um pouco amassada, ó E além dessa máscara tem uma roupa também Que veio toda amassada e rasgada Vai ter que passar e costurar Mas esse vai ser o robô, provavelmente, que apareça no clipe Muito legal Incrível Essa daqui é a fantasia, a parte de baixo A roupa Preciso passar também e retocar algumas coisas Essa daqui, as costas, veio legal Mas olha a frente Veio com esse pequeno rasgo aqui Que preciso costurar E depois tem um cinto Apesar que esse cinto vai tampar, né? O cinto vai aqui, ó Aí pode ser que fique legal Fecha o olho, fecha o olho Eu preciso te mostrar uma coisa, pera Peraí, peraí Pera, pera 3, 2, 1 Fecha o olho, fecha o olho Fecha, ainda não 3, 2, 1 Já O que é isso? Ah, mas é um robô É um robô? Você adivinhou? Uhum Então eu acho que a máscara é boa Quer colocar? Uhum Eu acho que a máscara é boa, então A Laura, pelo menos ela identificou que é um robô Já é um começo Deixa eu ver como é que fica em você, Laura Eu acho que eu vou vestir você, hein, Laura Pro clipe Solta aqui pra eu ver uma coisa Até onde chega Gostei Você gostou? Hum Dá um like se você gostou Ou um deslike se você não gostou Boa Isso daqui a gente precisa ajeitar também Gostou mesmo? Papai Papai É, e essa é a roupa do robô Entendeu? Isso mesmo Será que eu vou ficar bonito? Se eu não ficar bonito Aí a gente faz uma mini roupa pra você Pai É isso aí pra mamãe É isso aí da mamãe Ah, é, galera Acho que eu nunca mostrei pra vocês aqui Completamente As coisas que a gente tem aqui Que são as coisas que já apareceram nos vídeos aqui no canal Ó, coisas de Natal Tem coisa do Spider-Man Que eu já fiz acho que dois vídeos ou três com o Spider-Man Essa ainda não Coisas de Halloween Essa do palhaço O Drácula Essa daqui é da Cláudia de Vampira Papai Cadê a Laura? Oi Tem perucas Esqueleto Olha essa daqui Parece a roupa do PKXD As roupas dos super-heróis do Marco Do Spider-Man Do Iron Man A gente coloca tudo aqui nesse closet Que fica mais organizado Papai O que mais? Papai Superman Batman Polícia Papai E os da Laurinha estão lá no guarda-roupa dela Não sei por que está separado Mas o da Laurinha está lá Só tem dois aqui, né Laura? Ó, tem o da Frozen do aniversário E o da Branca de Neve Mas a Laurinha tem Da bruxa Quem mais você tem? Tem unicórnio Ah, que ele dormiu no Halloween A Laura lembrou Esse foi do... Nossa, esqueci o nome dele O... Não O... O... Papai Caramba Deu branco Deu branco O Woody O Woody Eu falei Woody É o Woody Tô confundindo É do Woody E aqui também tem as máscaras de Halloween Ó, do Gorila Spider-Man Vampiro Frankenstein Caveiras Aí tem essa farda também Que a Laurinha ganhou De uma pessoa que assiste o canal No evento Olha que legal Soldado PM Laurinha Foi feito especialmente pra Laurinha Esse você gosta muito, né? Sempre que eu puder A partir de agora Eu vou estar mostrando pra vocês Um pouco dos bastidores aí Que tem por trás mesmo É... Dessa vida de YouTuber Porque Quando a gente grava a nossa rotina É uma coisa Mas depois também tem o outro lado, né? Por trás das câmeras Que é quando vocês ligam a câmera Tem a parte de edição Hoje em dia eu já não edito meus vídeos Eu já tenho um editor Tem a programação do vídeo Que é... É outra coisa Fazer a miniatura Que é a thumbnail Que é a capa do vídeo Que vocês veem E o título e tudo mais Isso eu faço no Photoshop Eu continuo fazendo a capa do vídeo De todos os vídeos E programando todos os meus vídeos É... Que mais? Tem várias coisas Tem as redes sociais Enfim Contatos E-mails Parcerias Tem muitas coisas Que envolvem aí O mundo do YouTube Eu geralmente Eu não trazer esse tipo de conteúdo Aqui no canal Mas eu tô querendo trazer mais Obviamente Se vocês quiserem Deixa eu saber aqui nos comentários Escreve Branco Grava mais vídeo De vida de YouTuber Pra eu ficar sabendo Vida de rotina Eu ia falar mais rotina Eu já gravo Não, fala Quero ver mais vida de YouTuber E a Laura sumiu Cadê a Laura? Eu sumi Cadê a Laura? A Jô Tem um cabelo vermelho Pra você Você gosta de cabelo vermelho? Eu não quero Não quer? Tem marrom Vermelho Preto Deixa eu ver se você fica bonita Não, não Eu não quero Eu não quero Papai Você não gosta de cabelos? Não Tá bom Só carinho, né? Então eu vou colocar Posso colocar? Eu posso, né? Pode Pode Você pode É, eu posso Eu posso Segura a câmera Papai, assim Segura assim Olha pra mim Aí Aponta pra mim Aponta pra mim Aqui, aqui Eu tô aqui, Laura Tô aqui 3, 2, 1 E... Tchanam! Tô bonito? Ó, ó, ó Vou balançar o cabelo agora Eu pareço uma menina Eu pareço uma menina? Eu pareço uma branca de neve Eu pareço uma branca de neve? Eu sou o branco de neve Mais coisas Ah, aqui tem a cabeça de gorila Que eu já também Já fiz vídeo aqui no canal Tem a cabeça de galinha O que é isso? Achou uma chave? Uma chave Para abrir Eu vou botar Para abrir Muito bem As nerfs Esqueci das nerfs Ó, aqui estão todas as nossas nerfs A gente colocou aqui dentro Todas as que a gente tinha na Espanha E as daqui também Estão todas juntas Eita, ligou O que eu fiz? Oh my God Isso aqui vai disparar Lá, pera Pronto Isso daqui também são de vídeos, ó Que as crianças brincavam de polícia De polícia eu vou colocar Ó, chapéu Tem até algema de brinquedo A algema tem de plástico também Você é Laurinha policial? Nossa Se você chegou até aqui Lembra de deixar um like Compartilhar esse vídeo No botão que tem aqui embaixo E lembra de escrever nos comentários O que eu falei pra vocês Se vocês quiserem mais vídeos Desse tipo Escreve branco Quero ver mais vida de youtuber Que eu compartilho mais coisas aqui com vocês Tem muita coisa de vida de youtuber Que dá pra compartilhar com vocês Dá pra compartilhar Sei lá Vamos falar sobre câmeras Sobre edição de vídeo Sobre postagem de vídeos Que é outro mundo também Essa parte de posicionamento de vídeos na internet Né, policial? O que aconteceu? Do carnaval? Enfim, o mundo do YouTube é infinito Eu já gravei aqui no canal Eu tenho esse canal desde 2011 Se você tá chegando agora e não sabe Comecei o canal em 2011 Ou seja, quase 10 anos já no YouTube Era um canal de música Canal de covers Músicas autorais Em 2015 comecei a gravar daily vlogs Né, senhor policial? Muito bem Esse é meu Ah não, é seu Tá bom Em 2015 passei a gravar daily vlogs E foi até hoje Hoje estamos em 2020 E continuo gravando daily vlogs Agora comecei a gravar gameplays Eu tinha um canal de games antes Depois eu parei com o canal de games E enfim, eu juntei tudo agora Antes eu já cheguei a ter 5 canais Esse daqui é o canal principal Mas eu já tive Canal de games Eu tive canal de música Tive canal de produção musical Canal de brinquedos Além desse canal que você tá vendo nesse vídeo agora Que é o canal principal E chegou um momento que eu falei Não, chega de abrir canais novos Vamos postar tudo no mesmo canal Aí eu comecei a postar tudo no mesmo canal Daily vlog no mesmo canal Com brinquedo Com música Agora games também Jogos como vocês estão vendo Enfim Que é menos esforço e energia Porque se você quer abrir 5 canais Você vai ter que dedicar 5 vezes o seu tempo E a energia focada Dá muito mais resultado Quando você aponta só pra um lugar E atira com o canhão de bazuca Eu acho que é isso Essa é a filosofia que eu segui Enfim Eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui Tchau, tchau Tchau, tchau